Vamos aprender o que o sozinho ensinar O lixo coletado nós devemos reciclar Vamos aprender o que o sozinho ensinar O lixo coletado nós devemos reciclar No azul é o papel, no amarelo é o metal Ajudamos o gário que é um cara bem legal No verde são os vínculos, não vá se cortar O plástico juntado no vermelho vai ficar Os gastinhos de comida vamos todos separar Na lixeira cor marrom nós iremos colocar Não deixe o lixo no chão Alguém pode tropeçar ou levar-nos com o regão Na chuva forte o lixo em topo e o ralo Alaga a cidade, dá muito trabalho Tá certo? Sim! O enxagante no carro, a embalagem dele é feito de queijo E que lixeira que ele deve colocar A latinha da bebida, ela é o que? Então qual lixeira que ele deve colocar? Criançinhas Vamos aprender Vamos aprender o que o sozinho ensinar O lixo coletado nós devemos reciclar Vamos aprender o que o sozinho ensinar O lixo coletado nós devemos reciclar Tchau! 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 Tchau, tchau.